Nesta sessão a gente vai falar de um indicador muito importante chamado Customer Lifetime Value ou simplesmente Lifetime Value, se é um V ou LTV ou CLV ou LTV, vou usar o termo assim, as letras em português, que é uma medida muito usada, principalmente quem está na nova, vamos dizer, na nova economia, quem vende serviços repetitivos, por exemplo, Netflix é o primeiro caso que aparece assim na cabeça, quem vende, por exemplo, software como serviço, software as a service, ou simplesmente aquele que fala, olha, eu estou sempre prestando aquele serviço repetidamente, estou fazendo entregas repetidamente e eu quero cativar clientes dessa forma, então eu quero clientes que estejam aqui sempre consumindo rotineiramente. E é por isso que essa medida foi construída, para procurar medir, como o próprio nome diz, qual que é o valor desse cliente, e aí uma coisa importante, é uma medida com foco no cliente, que muitas, vamos dizer, muitos indicadores de empresas que estão por aí não focam nisso, então cria uma série de medidas, mas não pensa ali no cliente, então o legal dela é que ela já começa com o cliente no nome, então ela foca no cliente, e não somente agora, mas como que é esse ciclo do cliente dentro da empresa, e normalmente o cliente tem aquele costume, ele compra aquele serviço e tal, ou se você pensar, vamos pensar numa carteira de clientes, ele compra o serviço, só que alguns vão sumindo, vão indo embora no meio do caminho. E a ideia dessa medida é justamente ter essa análise, olha, quanto que eu faturo, quanto que eu ganho, qual que é a margem, qual que é o lucro que eu tenho com esse cliente que eu capturo. E aí, a gente compara essa medida com outra também, que é o custo de aquisição do cliente, porque já que eu perco o cliente, ou uma parte desses clientes, que é o tal do churn, já que eu perco uma parte, uma parte eu retém, mas uma parte eu perco, então já que eu perco, eu vou ter que adquirir novos clientes, e isso tem um custo. Assim como tem o custo de manter os clientes ali, então não é assim, ah, puxa, conquistei o cliente, legal, mas manter o cliente, também você vai ter, de vez em quando, fazer uma promoção, dar um agrado, algo para retê-lo também aqui dentro da empresa. Então, prestando serviço, claro, o melhor possível, mas você também tem uma concorrência, e hoje concorrência é muito comum e é global, então tem esses gastos adicionais que a gente tem que ter em mente. Então, vamos discutir, vamos construir essa medida, e desde agora, já quero que vocês entendam o seguinte, essa medida aqui, tanto CLV ou LTV, como vocês quiserem chamar, não existe um padrão na indústria, não existe um padrão global, então os nomes que eu vou apresentar aqui, são nomes que eu pesquisei, usados por várias empresas, em artigos acadêmicos, em outras pesquisas, em consultorias, são os nomes que são mais ou menos comuns, e as definições também. Mas, recomendação desde já, vai discutir com alguém CLV ou LTV, ou vai comparar o CLV da sua empresa com o CLV de outra empresa, então, assim, ajuste a definição, ou seja, veja se a forma como você calcula o CLV é a mesma forma de quem você está comparando, senão, literalmente, vai dar ruim. Então, ajusta isso, e aliás, boas empresas, elas têm que divulgar essa forma, como que você calcula isso daí? Isso é muito importante, até para empresas que são listadas em Bolsa, porque os investidores olham esse indicador. E, aliás, em 2004, já deu um rolo com a Netflix, ela foi processada por investidores, porque eles alegaram o seguinte, que ela mudou a forma de calcular o churn rate, que é a taxa que você perde os seus clientes, de um período para o outro, e isso fugiu do, vamos dizer, do padrão da indústria. Não deu em nada, na verdade, em 2005, final de 2005, o juiz da questão, do processo, ele falou o seguinte, olha, primeiro a Netflix foi clara, então, no seu relatório dela está dizendo como ela calcula o churn, então, por isso, tem que calcular, tem que divulgar essa fórmula para os seus investidores. Segundo, não tem um padrão da indústria. Então, vocês mesmos, e os próprios reclamantes, eles estavam falando, eles apresentavam mais de uma definição, então, ficou claro para o próprio juiz, com toda a discussão do processo, que existe mais uma definição de churn. Então, a Netflix não errou, porque ela, primeiro, divulgou, ela mudou, ok, mas ela divulgou a mudança, estava lá nos relatórios e não tem um padrão. Então, por isso, de novo, o que eu vou apresentar aqui é... Assim, no geral, é usado dessa forma, mas as empresas podem criar suas próprias medidas, então, antes de pegar e comparar o CLV da sua empresa com o de outra, veja se você está calculando da mesma forma que a outra, tá? Assim como tem um indicador muito importante, que é o CLV sobre o CAC, que é o Customer Lifetime Value, ou seja, quanto você vai ter de ganho com esse cliente, sobre o custo de adquirir novos clientes, tá certo? O custo de aquisição de clientes. Então, esse indicador, o CLV sobre o CAC, que é muito importante, também tem que ver como você calcula, se a forma que você calcula é a mesma dos outros, tá joia? E até na hora que você vai, por exemplo, se você tem uma startup, você quer captar recursos, veja que o CLV que você está usando na sua definição é o mesmo que seus investidores entendem, senão vai dar ruim. Você pode estar mostrando um número que o investidor vai achar pequeno, mas, na verdade, se você mudar a fórmula para o que ele está pensando, é o que ele está esperando. Então, cuidado com isso, cuidado com essas fórmulas. Então, vamos lá discutir isso daqui. Deixa eu mostrar primeiro o negócio lá do Netflix. Então, está aqui, essa é uma parte do processo, isso é público, vocês podem procurar aí, digitar no Google, Netflix. Netflix processo 2004, ou Netflix 2004 churn, e aí vocês vão chegar aí nesse processo. E eles acusaram justamente a Netflix, esses investidores, de fraude. Então, essa foi a principal reclamação desses investidores, porque eles falaram assim, olha, puxa, eu estava esperando um churn, um medidor, e aí veio totalmente diferente, ele criou um negócio, não foi claro com isso, acabou não dando em nada, mas a acusação foi de fraude, tá ok? Então, está aqui, olha, a alegação, que eles compraram ações por preço que foram inflados por causa de fraude cometida pela Netflix. Tá jóia? E toda essa confusão por causa da medida do churn, que afeta o CLV, como a gente vai ver, que afeta a própria avaliação da empresa. E aqui, eu vou avançar aqui já para a página 9, então, aqui a reclamação deles falando, olha, que os reclamantes reclamação alegaram que os réus enterraram a definição do churn no meio dos textos, nos relatórios e tal, que não estava muito claro, mas estava. E aqui, os próprios acabantes, eles estavam falando o seguinte, olha, que os réus, no caso do Netflix, poderia ter calculado o churn, a medida de churn, essa taxa que você perde o cliente, taxa de perda de cliente, tá ok? É um percentual, quanto que você perde de cliente de um período para o outro, isso em termos percentuais, e aqui eles dão duas sugestões, então, pega o número de cancelamentos no mês, dividido pelo número de clientes que estão inscritos no início do mês, esse é um método, inclusive, sugerido pela KPMG, e esse é um dos métodos mais comuns, esse daqui. E aqui é o outro que eles sugeriram, o número de cancelamentos no mês, dividido pela média dos números de assinantes em algum ponto durante o mês, tá ok? Que eles chamaram até, no caso de trucha, trucha, também não é verdadeiro, isso também é uma outra estimativa, mas vocês vejam o seguinte, os próprios reclamantes, eles já deram duas definições, tá certo? Que eles mesmos consideram válidas, mas quer dizer, então, peraí, se o Netflix criou uma outra, não tem problema, desde que ela divulgue isso daí, tá ok? E a Netflix, como é que ela estava divulgando, aqui ela estava falando, justamente, o churn dela é determinado pelo número de cancelamentos durante um trimestre, um quarter, dividido pelo número de assinantes assinantes no começo do mês e o número bruto de adições de assinantes, tudo isso dividido por três. Eles deram uma ajustada, porque você tem, eu até entendo essa medida, porque é uma forma de você eliminar questões sazonais aí, tá? Porque às vezes você tem, assim, tem promoções, ou tem aquele determinado mês que você tem mais assinantes que o outro, então estoura a medida num mês, no outro ela vai despencar, e isso afeta também a medida de quanto assinantes você perdeu, então, porque você captou mais assinantes no mês, claro, no outro, grande chance de você também perder mais assinantes. Então, esse é um ajuste que eles fizeram, não vou entrar no método se é o melhor ou o pior, mas só para entender o seguinte, não tem bem um padrão, tem uma ideia disso e você pode criar o seu próprio e cuidado na hora de comunicar isso. Vale não somente para essa taxa, a churn rate, que é a taxa que você perde o cliente, mas para tudo que a gente vai discutir. Então, vamos lá discutir as definições que temos do CLV e do LTV, ou do LTV, melhor falando. A primeira delas é a chamada Gross CLV, isso aqui é dinheiro, tá? de novo, desculpa ser repetitivo com isso, mas assim, esses são nomes que eu pesquisei, mas empresas podem mudar isso daí à vontade, tá? Então, tenho isso em mente. Então, como que a gente calcula esse CLV bruto? O jeito é fazer o seguinte, pega aqui o nosso, vamos dizer, o valor médio, o valor é dinheiro, né? O valor médio faturado por pedido que você tem com seus clientes e multiplica pela frequência de pedidos que os seus clientes fazem naquele período. Tá ok? Frequência média, deixa eu até colocar aqui, média de pedidos. Essas médias, inclusive, é o seguinte, podem ser, todas, inclusive, o próprio CLV pode ser calculado por segmento de cliente ou cohort, o cohort, que é o, assim, tem um determinado nicho de clientes ali que tem um determinado padrão, um comportamento. Então, é legal até medir isso daqui por tipo de cliente, por segmento de cliente. Pode medir para a empresa como um todo, mas também segmentos é uma visão interessante, até porque você deve ter, provavelmente, comportamentos diferentes de clientes. Então, aqueles que são, por exemplo, você consegue mantê-los mais tempo, outros que você vai girando mais, tá certo? E assim como vai ter custos diferentes para que adquire cada um desses clientes. Então, se a gente pegar um pelo outro aqui e multiplicar, a gente chega no conhecido, isso aqui, nada mais, nada menos, é o nosso RPU, ou a receita média por usuário, ou average revenue per user. Essa é uma medida bastante comum, o RPU, ou a RPU. Alguns, ao invés de RPU, colocam a RPC para colocar o customer aqui, à vontade. Tem gente que inventa outros nomes ou dá nomes diferentes para o seu cliente, então, só muda a outra letra. Empresas de TV a cabo, por exemplo, telefonia, usam muito, conhecem muito essa medida aqui, que elas já acompanham justamente pela venda, eles trabalham com vendas repetitivas e a retenção desses clientes por um longo prazo. Se a gente pegar isso daqui, a gente multiplica esses valores aqui, o valor médio do pedido do cliente e multiplicar pela frequência média de pedidos, chegamos na renda média ou na receita média por usuário. Só que o Gross LV tem aqui o Lifetime, então tem a vida desse cliente aqui na empresa, então a gente tem que multiplicar isso por um fator que indique o tempo, tá certo? Então, a gente vai chamar isso daqui de, por exemplo, pode chamar de vida ou vida média média do cliente na empresa. essa é uma medida de tempo, tá jóia? Então, se a gente pegar aqui, isso aqui pode ser anos, meses, uma coisa muito importante, trabalha sempre com a mesma unidade de tempo, tá? Então, se você está calculando valor médio do pedido por mês, entendeu? Beleza. Frequência média de pedidos por mês, beleza. Então, a vida também trabalha em meses. senão a coisa não vai fazê-la muito sentido, tá? Então, procure em todo lugar sempre trabalhar com a mesma unidade de tempo. Muito bom. Essa vida média, como que a gente calcula? Então, para calculá-la, um jeito, isso daqui, também é conhecido como Lifespan. Então, esse é o termo em inglês para essa vida média aqui do cliente, tá certo? E ela é calculada da seguinte forma, é 1 sobre a Churn Rate, que é a taxa que você perde os seus clientes, tá joia, também em determinado período, então, essa nossa Churn Rate aqui, isso é um percentual, tá? Então, aí, vocês começam a entender o seguinte, por que que deu toda aquela confusão lá no Netflix que eu tinha mostrado? Justamente porque, como o Netflix mudou a metodologia da Churn Rate, e os investidores tinham outra, o que que acontece? Quando a Netflix muda a metodologia, a Churn Rate caiu, porque a Churn Rate caiu, aqui, o tempo médio é o inverso da Churn Rate, então, se a Churn Rate caiu, o tempo médio subiu, essa vida subiu, se essa vida subiu, o grosso CLV aqui, o nosso CLV bruto, aumentou também, e é por isso que naquela ação de 2004, a reclamação foi justamente, a Netflix está inflando, ela mudou a Churn Rate e está inflando aqui a vida média, a vida média e consequentemente o Customer Lifetime velho, o valor da vida do cliente e da empresa. Está joia? Muito bom, vou mostrar como calcular o Churn Rate, mas antes disso, só para fechar essa primeira medida, isso daqui, a gente também pode escrever, simplificar da seguinte forma, pegar aqui, é a receita média por usuário dividida pela Churn Rate, então, se vocês tiverem essas duas medidas, você já consegue calcular esse gross CLV, e aí vem justamente a Churn Rate, como que eu vou calcular? Então, calculando aqui, Churn Rate, é a taxa que você perde esses clientes, isso daqui eu vou calcular da seguinte maneira, eu vou fazer o contrário, eu vou pegar ela e vou fazer 1 menos a taxa de retenção de retenção dos clientes, também conhecida como Retention Rate, também é um percentual, o que é que eu chamo aqui de RR, também é um percentual, e isso pode ser calculado, então, da seguinte maneira, é 1, a Churn Rate é 1 menos o número, o número de clientes numa data T, por exemplo, no final do mês, tá certo? Eu quero calcular o quanto que eu perdi de cliente, tá certo? Então, aqui eu subtraio justamente o quê? o número de clientes perdidos. Então, tem que fazer essa conta, dentro da empresa tem essa conta aqui, isso aqui na data T, e divido pelo número de clientes na data anterior, tá joia? Então, eu posso aqui subtrair, como eu fiz, o número de clientes perdidos, tá? A Churn Rate, basicamente, se eu simplificar isso daqui, é que eu queria introduzir também essa taxa de retenção, Mas se eu simplificar aqui, dá um, daqui dá um, um menos número de clientes perdidos sobre a base original, e aí fica um menos um, que zera, e fica só no final, Churn Rate, é número de clientes perdidos no final do período sobre o número de clientes que a gente tinha no início do período. Basicamente isso, eu só aproveitei para já colocar aqui qual que é a taxa de retenção, nossa, Retention Rate. Muito bem, então, aqui também é conhecido como Attrition Rate, então tem outros nomes aí também, Attrition Rate é outro nome da Churn, tá? Então vocês vão encontrar dessa forma, mas aí, alguns podem olhar essa medida aqui do Gross LV e falar assim, poxa, mas, é, eu estou falando de receita, receita legal, é, eu estou interessado em lucro, quanto que eu ganho de dinheiro? Aí, então, a gente vai para outra medida, uma outra variante aqui, que eu vou chamar de, vou pegar essa cor aqui, pronto, é, a outra medida aqui que eu vou chamar é de Net, esse é o Gross, esse aqui é o Net, é CLV, CLV, CLV ou, 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 ou LTV, como vocês quiserem, também isso aqui é dinheiro, tá jóia, para calcular isso daqui, o que que eu faço? A base é a mesma, tá? Então, o valor médio por pedido, o valor médio, médio por pedido, multiplica isso daqui pela frequência média de pedidos, frequência média de pedidos, aí alguém pode falar, mas isso não é o RPU? É, é o mesmo, até agora não mudou nada, aqui a gente está igual, só que agora é o seguinte, eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar pela margem de lucro, margem, e normalmente se usa a margem bruta, tá ok? também conhecida como gross profit ou gross margin, margin, que é o lucro bruto ou gross profit, dividido pelas receitas líquidas, tá? Por que que se usa normalmente a margem bruta? Pelo seguinte, o lucro bruto são as receitas líquidas menos o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, o custo do serviço prestado, então é uma medida assim, fácil de ser calculada, não tem muita briga por ela, tal, a gente pode quebrá-la no nível de produto ou de serviço vendido, então outras medidas eu já vou ter que começar a fazer alocações de custo para chegar no nível de produto, mas eu posso calcular a margem bruta da empresa, da unidade de negócios, da linha de produtos, do tipo de produto, então aqui a preferência recai pela margem bruta, mas não é obrigatório, você pode criar o seu próprio CLB onde aí você põe aqui outro tipo de margem, eu já vi até gente que aqui já usa isso, já pensando no valuation da empresa, então já coloca aqui o fluxo de caixa livre, o free cash flow, tá ok? também dá para fazer isso daí, então aqui é uma base e aí dá para criar a vontade, então está aqui, então aqui é o nosso RPU, tá certo? Então esse aqui é a nossa receita que a gente já discutiu aqui, aliás, isso daqui são as receitas líquidas, só vamos registrar aqui, receitas líquidas dividido pelo número de usuários ou clientes, tá jóia? Então está aqui, só para a gente tinha esquecido de colocar, muito bem, então já tem, peguei a receita por usuário e multipliquei pela margem isso tudo aqui já virou um outro bicho, isso daqui já virou margem bruta, tá certo? Ou melhor, já virou o lucro bruto por usuário, então aqui, aqui, que também vou usar o termo assim, GC, Gross Contribution ou contribuição bruta, aliás, eu já vi também alguns gostam de usar aqui a margem de contribuição, que não é bem o lucro bruto, também é uma boa medida, uma medida interessante, então esse aqui, chama de GC, então, e aí, finalmente, multiplica pela vida média, porque aqui, eu tenho por usuário nesse colchete, agora eu preciso no tempo, mas só por usuário por um período, então, tem que multiplicar aqui pela vida média ou pelo nosso lifespan, tá certo? Aqui, vamos saber, o churn rate do cliente na empresa. Todas essas medidas, você pode usar com os dados que você está tendo, você pode usar também valores esperados, então, olha, eu sou uma startup, eu não estou vendendo nada, não tenho receita, não tenho margem bruta, não tenho nada, mas você pode fazer estimativas, aliás, você deve fazer estimativas até para apresentar o seu plano de negócios aí para investidores, para fazer o pitch da sua empresa para investidores. Então, aqui, você pode trabalhar tudo, fazer todas as continhas com valores esperados, então, eu espero faturar tanto, um RPU tanto, daqui a tanto tempo, com essa margem e assim por diante. aliás, se não fizer, os seus investidores vão cobrar isso de você, tá joia? Muito bem, esse NetCLV aqui, inclusive, eu posso escrevê-lo de uma outra forma, então, dá sempre para reescrever de jeitos diferentes. Então, esse NetCLV aqui é o seguinte, se eu olhar aqui, isso é parecido com o Gros CLV, tem o valor médio aqui, tem a frequência aqui e tem a vida aqui, Ah, então, isso é o Gros CLV, ou o CLV bruto, tá certo? É, dividido, o, veja, a vida média é 1 sobre a churn rate, tá certo? então, tá aqui, esse é o nosso lifespan. Então, eu posso pegar e também fazer o seguinte, pega o Gros CLV, que a gente calculou, ou já tem, e divide pela churn rate, tá? A churn rate também é 1 menos a taxa de retenção, então, a taxa de retenção é 1 menos a churn rate, então, você pode jogar de um loto, ficar brincando com isso, pega o Gros CLV e divide por 1 menos a taxa de retenção, também funciona da mesma forma, então, eu já tenho aqui, já tenho um CLV aqui, já tenho outro CLV aqui, tá joia? só uma coisa, faltou aqui, eu tô vendo, o Gros CLV, o Gros CLV é só isso aqui, valor médio, frequência, vida média, só que faltou uma margem bruta, então, faltou aqui, não posso esquecer justamente aqui, é a margem bruta, eu tava esquecendo, o mais importante que diferencia, vezes o CLV, o Gros CLV, vou colocar aqui um colchete, dividido pela churn rate, pronto, é assim, também você pode simplesmente pegar isso daqui e chamar do seguinte, isso daqui é o, é o, o lucro bruto ou Gross Profit, bruto, por cliente ou por usuário, dividido pela churn rate, então, também dá pra escrever dessa maneira, então, veja, não falta, não falta criatividade, a mesma coisa, a gente pode escrever de maneiras diferentes, tá, então, aqui eu tô associando aqui esses dois, deixa eu colocar nessa cor aqui, pra até, ó, tô pegando esse daqui, acho que no vídeo dá pra perceber melhor a diferença aqui da cor, deixa eu ver, mais ou menos, mas essa daqui, tá aqui, então, posso pegar esse Grosser CLV, se eu já calculei aqui, multiplico pela margem bruta, chego no net CLV, E aí, agora, nós vamos pra outra medida, que alguns chamam de traditional, ou tradicional CLV, ou CLV tradicional, quando quiser, ou traditional, é, de novo, tem uma série de outros por aí e tal, aqui, então, vamos lá, a gente saiu do Gross CLV e foi pro Net CLV, por quê? porque o que nos incomodou é que, legal, o Gross CLV, a gente tá medindo o quanto que a gente fatura, tá certo? Por cliente, dentro dessa vida que ele fica dentro, dentro de casa, dentro da empresa, só que a receita, receita é muito importante, mas me interessa lucro, então, pra ter uma melhor ideia da contribuição desse cliente aqui pro nosso negócio, a gente saiu do Gross CLV e foi pra cá, então, e é mesmo, é uma, é um avanço, tá, pessoal? Então, assim, a gente tá avançando a medida, as medidas, normalmente, os KPIs, os indicadores de desempenho, eles vão sendo aprimorados, vão avançando, então, tá aqui um aprimoramento, qual que foi o aprimoramento? Então, ao invés de olhar receita, a gente vai olhar margem, a gente vai olhar bruto, então, legal, então, a gente vai olhar o quanto de lucro bruto esse cliente traz pra gente dentro de um tempo de vida. Legal, mas se o cliente vai ficar um certo tempo de vida aqui, existe uma coisa chamada o valor do dinheiro no tempo, o custo do capital, Então, é aquela história, um real hoje é diferente de um real daqui a um ano, dois anos, e assim por diante. E a gente tem que considerar isso, tem que considerar esse valor do dinheiro no tempo. E é isso que faz esse traditional CLV. Ele vai ajustar a medida pelo valor do dinheiro no tempo, pelo custo de capital. Como vai fazer isso daqui? Então, aí a gente vai pegar aqui, vamos continuar aqui aprimorando. Já tenho aqui o nosso gross, a nossa contribuição bruta, sim, eu chamei até gross contribuição, não, gross contribution. Vou deixar aqui aí, gross contribution. Então, vamos deixar tudo em inglês ou contribuição bruta. Muito bem. Esse traditional aqui, eu vou pegar essa contribuição bruta aqui que a gente já tem. Tá certo? Então, nossa, gross contribution, ou GC, que já é esse pedaço aqui. só que agora eu quero ajustar pela vida média e também considerando o valor do dinheiro no tempo. Para fazer isso daqui, vou pegar e vou fazer aqui um rascunho. vou pegar aqui uma folha em branco para a gente rascunhar para entender como que é esse ajuste que a gente vai fazer aqui. Então, aqui eu vou deixar assim bem solto esse rascunho. Vou pegar até uma canetinha diferente aqui para a gente rascunhar. Beleza. Então, para a gente entender, o que acontece? A gente tem, eu vou colocar aqui uma linha do tempo. e aqui na medida do tempo que a gente quiser, anos, meses e tal, então a gente tem o cliente, então aqui data zero, e o cliente vai ficar aqui um determinado tempo aqui. Então, ele vai ficar aqui, eu tenho aqui uma margem, por exemplo, um lucro bruto, que eu vou chamar de M, M cifrão aqui, na data um, aí eu vou ficar, eu tenho esse cliente, eu vou colocar aqui uma receita repetitiva aqui, data dois, data três, tá certo? e aí vai. Vai andando, data quatro, tá aqui a margem que esse cliente vai trazendo, e aqui indefinidamente. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero pegar isso daqui, então tem um custo de capital, que é determinado por alguém ali na empresa, normalmente o próprio, então, por exemplo, aqui o nosso custo médio, médio ponderado de capital, um WACC, ou uma taxa mínima de atratividade também, que eu vou chamar de K, tá certo? Que é um percentual aqui. E aí é o seguinte, eu quero saber a contribuição desse cliente no tempo, então, eu tenho que fazer o seguinte, eu pego essa margem aqui, e vou trazer a valor presente, então, eu pego aqui, 1 mais K elevado a 1, mais esse M aqui, eu trago a valor presente, 1 mais K elevado a 2, tá certo? e assim, e assim, sucessivamente, esse M, 1 mais K elevado a 3, e aí vai, beleza? Beleza? Então, tá aqui, ó, então, isso daqui vai ser o, 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 nossa, vamos dizer, o nosso CLV aqui, desse cliente, todas essas margens aqui, então, já tô trabalhando com o conceito de margem, já não tô trabalhando com receita, tô trabalhando com margem, quiser, é, trocar margem por receita, e voltar pra trás, beleza, beleza, sem problema, de novo, só combina com, só combina com os cursos, qual que é a, a, a fórmula que você vai usar, é, aí é o seguinte, se vocês olharem esse M aqui, ele é igual sempre, tá certo? Só que a gente já discutiu, a gente perde cliente, então, a gente perde o faturamento, então, eu tenho que ajustar isso daqui, então, vamos ajustar, o que que acontece? Então, esse M aqui, ele vai, assim, eu já tenho o cliente aqui, ó, entrou aqui na data zero, tá? Então, no final do primeiro período aqui, eu vou perder uma parte desse cliente, é, então, ou, o que que vai me sobrar? Essa margem, vezes o que eu, tive de cliente retido, então, RR, é a nossa retention rate, ou taxa de retenção, que é igual a 1 menos a churn rate, que eu vou chamar de C aqui, churn rate, tá joia? Então, no final do primeiro ano, o que que acontece? eu perco já alguns clientes, então, eu vou perdendo cliente, ó, ó, eu vou perdendo cliente, então, tem uma perda de clientes aqui, nesse período, e isso vai acontecer todo o período, então, eu vou perdendo clientes, assim, ó, todo o período, se eu vou perdendo cliente em todo o período, no segundo ano, o que que acontece? Eu tenho M vezes, ou, a taxa de retenção ao quadrado, porque, eu, já tinha retido, ó, eu tinha, terminei o primeiro ano, com essa retenção aqui, no segundo ano, eu tinha essa retenção, e depois, retive de novo, ou, na verdade, perdi outros clientes, ó, aqui, ó, um menos a churn rate, um menos a churn rate, então, só vai cair a quantidade de clientes, então, RR ao quadrado, e aí, sucessivamente, RR ao cubo, RR à quarta, então, meu fluxo, eu tenho que ajustar aqui, um vezes RR, um vezes RR ao quadrado, vezes RR ao quadrado, o cubo, e assim vai, e aí, coloco perpetuamente, ah, mas, poxa, perpetuamente, quer dizer, até o infinito, é, mas não tem problema, que, veja, essa taxa de retenção aqui, isto daqui, é menor do que 1, porque a churn rate é maior do que 0, tá certo? Então, como a churn rate é maior que 0%, eu perco alguma coisa, a taxa de retenção é menor do que 1, então, esse número vai sempre caindo, então, até uma hora que ele vai ficar 0, então, desta forma aqui, eu já vou ajustar o meia receita, considerando a churn rate e o tempo, tá certo? Mas não o período fixo, até zerar, até acabar todo esse meu relacionamento com o cliente. E aí, é o seguinte, aí que vai a beleza, existe uma coisa que é a fórmula da perpetuidade, ou, isso daqui também eu posso usar a fórmula da soma de uma progressão geométrica infinita, que é a fórmula que a gente chama da perpetuidade. quem tiver curiosidade, procura o vídeo sobre o modelo de dividendos e Gordon, que eu explico essa fórmula. Mas aqui, o que eu queria que vocês percebam é o seguinte, eu tenho aqui um fator ou uma razão que esse M aqui está sendo multiplicado a cada período. Então, o que você fatura todo mês, esse M aqui, ou a margem que você tem todo mês, M aqui, ela vai, todo o período, vai sendo multiplicado por um fator ou uma razão que a gente chama de Q, que é igual a cada período, a gente multiplica por RR sobre 1 mais K, que é o nosso custo de capital. E o primeiro termo dessa sequência infinita, que é somada, então, o nosso primeiro termo, a 1, ele é M, M cifrão, vezes RR sobre 1 mais K. E aí, eu tenho a fórmula da soma de uma PG infinita. Por que é uma progressão geométrica? Porque sempre estou multiplicando por RR sobre 1 mais K. Essa, ela é infinita, porque eu, sei lá quando acaba isso aí, uma hora vai acabar, porque o que eu falei, essa taxa é menor do que 1, então, sempre que eu multiplico ela a cada período, vai ficando um valor cada vez menor. E aí, a forma, e eu estou somando tudo, então, tem uma soma infinita, e a forma é tranquilinha, é a 1 sobre 1 menos Q, que é o que a gente já tem aqui. Então, aplicando aqui, se eu substituir aqui, eu vou ter M cifrão, que multiplica RR sobre 1 mais K, dividido por 1 menos Q. 1 menos Q é 1 menos esse aqui, o que é RR sobre 1 mais K. Beleza? Então, se eu desenvolver isso daqui, eu já vou pegar esse 1 mais K aqui, mandar para cá multiplicando, e aí eu vou poder cortar todo esse 1 mais K com esse aqui, você vê que vai ficando simples. Então, essa soma infinita é a margem vezes a taxa de retenção, margem vezes a taxa de retenção, 1 mais K aqui menos RR dividido por 1 mais K, opa, 1 mais K menos o RR. Então, eu posso escrever dessa maneira, ou, lembrando o seguinte, que RR é um menos C, posso escrever como M cifrão que multiplica a taxa de retenção RR dividido, tem 1 menos R que seria igual a C. Então, K mais C. Então, só colocando C, trocando de lugar aqui, eu posso escrever daqui para cá, eu tenho que C é igual a 1 menos RR, que é a taxa de retenção. Tá joia? Ou, a churn rate é 1 menos a taxa de retenção menos retention rate. E aí, eu também posso escrever o seguinte, ou, vários jeitos de escrever da mesma forma, M cifrão que multiplica e aí, eu tenho o RR é 1 menos C. 1 menos a churn rate dividido por K mais a churn rate. Tá joia? Então, esse daqui, ó, vai ser o nosso traditional, agora eu vou dar o nome completo, traditional CLB. Então, assim que a gente sai, ou melhor, assim que a gente chega na fórmula do CLB tradicional, então, aí eu vou pegar aqui e vou transportar para cá. Então, eu vou pegar a fórmula, eu tenho aqui a contribuição, nossa gross contribution é por usuário, tá certo? Então, aqui, ó, é por usuário, tá legal. Essa nossa contribuição seria o nosso M aqui. Então, eu posso multiplicar isso daqui, posso não, multiplico isso daqui pelo fator que vai ser o primeiro deles aqui que eu usei foi o a taxa de retenção aqui, RR. vou colocar aqui a nossa RR, só para não esquecer, dividido por 1 mais o custo de capital menos essa taxa de retenção, tá? É, que é igual também a nossa, isso daqui, o nosso GC aqui, GC, só para simplificar, GC, vezes 1 menos a churn rate dividido pelo custo de capital menos a churn rate, tá? Lembrando isso aqui, percentual, 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 todas as taxas aqui. É, aí um pouco o gosto do freguês, tá, pessoal? Agora posso tirar daqui, aqui, o que eu quero dizer com isso, é, tem gente que tem a taxa de retenção na mão, beleza, já está com a taxa de retenção na mão, não precisa gastar neurônio, usa essa fórmula aqui. Ah, tem gente que tem o churn rate na mão, que é mais comum, então aqui, mais o churn rate, tá? Alguns têm o churn rate na mão, então beleza, então aí usa essa outra fórmula, é a mesma coisa, lembrando sempre que, o churn é 1 menos a taxa de retenção e vice-versa. Tá ok? É, essa fórmula aqui, é uma evolução desta, então aqui, fazer o nosso círculo aqui, então, qual que é a primeira evolução daqui pra cá, do gross pro net, foi, ao invés de trabalhar com receita, vamos trabalhar com margem, do net pro traditional, qual que foi a evolução, considerar o custo de capital, então aqui, a gente coloca o nosso K aqui, é o nosso custo do capital, ou taxa de desconto, tá? alguns também usam isso, então, deixa eu colocar aqui, a taxa de desconto, que é um termo também que muitos gostam de usar, que eu vi aí na, por aí na literatura, nos sites, que também a empresa tem que definir isso daí, então tá aí, o legal dessa fórmula aqui, que ela já ajusta pelo tempo, então já considera, eu não preciso multiplicar o lifespan aqui, ou essa vida média, porque isso já tá considerado dentro da fórmula, ó, só voltando, já tá aqui, já com todos os períodos aqui de vida, vão, já estão somados, até o infinito, na verdade, antes disso, ele já zerou, tá? Mas já considerou, usando esse fator aqui, então, usando este fator aqui, aliás, colocar com essa cor aqui, usando esse fator aqui, ou esse aqui, a gente já considerou, é, a retenção, ou o churn, e já considerou também o tempo, e aliás, eu deixo só chamar a atenção, porque eu vi alguns sites, que pegaram esse NetClv, e multiplicaram por isso daqui, isso não, aí você fez o seguinte, você pegou um monte aqui, por exemplo, pegou cinco anos, de margem que você ia ter, e trouxe isso, a valor presente, isso é como se você tivesse feito assim, toma cinco anos de margem, mais cinco anos de margem, mais cinco anos de margem, mais cinco anos de margem, e traz tudo a valor presente, não, pega a margem de contribuição aqui, ou a contribuição bruta, ou a medida de lucratividade, ou o fluxo de caixa, e multiplica por esse fator, esse fator, você já trouxe a valor, a valor de dinheiro no tempo, e já ajustou o churn, ou seja, a perda dos clientes, ou ajustou a retenção dos clientes, então ele já resolveu tudo, não tem que multiplicar de novo, pela vida média, aí dá ruim, aliás, aí seria uma dupla contagem, então não cometam esse crime, existe uma série de outras fórmulas, pessoal, que começam a ajustar as situações especiais, e aí quem for pesquisar, tem gente que pega esse tradicional CLV aqui, e aí faz, ele considera o seguinte, o meu cliente paga um valor alto no início, e depois paga taxa mensal, ele tem manutenções mensais, por exemplo, então beleza, essa fórmula não é mais apropriada, ou para usá-la, ainda pode usá-la, mas tem que fazer um ajuste aí nela, para fazer mais sentido, então tem formas que adaptam isso, então ela considera assim, quanto que eu recebo no começo, mais quanto que seria toda essa perpetuidade, esse relacionamento mais de longo prazo, tá ok? Então quem quiser procura aí, tem essas formas que ajustam e tal, mas aí até recomendo, no final das contas, para calcular isso, projeta também, faz um valor presente, projeta o quanto, como que vai ser a relação do teu cliente, e traz o valor presente, às vezes você vai chegar nesse CLV mais rápido, com uma fórmula simples de valor presente, do que você ficar procurando fórmula aí na internet, para resolver o seu caso especial, tá ok? Então está aqui, três medidas muito importantes, e agora só para fechar, a gente tem uma coisa que é o CAC, muito famoso, é o Customer Acquisition Cost, ou custo de aquisição do cliente, que é quanto você vai gastar para poder, para trazer para casa esse cliente, então isso daqui, por exemplo, são as despesas empresas de marketing e vendas que você vai ter para trazer esse cliente aqui, então, ah, eu vou fazer impulsionamento nas redes sociais, ah, eu vou fazer campanhas promocionais, vou dar descontos, vou dar um cashback, vou fazer assim, vou de porta em porta, vou fazer uma grande feira, e assim, vou patrocinar celebridades, então, esse é o quanto que você gasta para trazer esse cliente para dentro de casa, para a empresa. E aí que vem uma medida bastante interessante, que também é muito usada, então, quando pega essa daqui, pega essa daqui e junta com essas daqui, aí tem um indicador importante, conhecido, que é o, deixa eu encher aqui, fica bonito, que é o CLV sobre o CAC, tá? Qual CLV? Gosto do freguês. Então, você pode usar aqui o Gros CLV sobre CAC, o NetCLV sobre o CAC, o Traditional CLV sobre CAC, só esqueci uma coisa, é tudo aqui, é tudo dividido pelo número de novos clientes que você vai atrair. que é tudo por cliente, tá, pessoal? Então, pegamos aqui e aí você calcula isso daqui. Então, se usa muito essa razão aqui para fazer análise ali da empresa e comparar a empresa com outra ou quanto ela. E aí, você vai saber o seguinte, puxa, eu estou gastando pouco para atrair clientes, então, de repente, eu posso atrair mais. Ah, eu estou gastando demais às vezes. Tem um número mágico, então, cuidado com esses números mágicos. Então, isso aqui dizem que é bom quando é aproximadamente 3. Então, isso aqui, isso é uma regra de dedão, tá? Thumbroll. eu acho que é mais ou menos isso daqui e tal. Então, isso daqui não é verdade. Uma coisa que a gente pode dizer, quando o CLV sobre o CAC é igual a 1, aí você está com cada 1 real que você gasta para adquirir é o que você vai trazer de margem bruta ali pelo tempo. Eu acho que não vale tanto o esforço. Então, isso daqui, de preferência, tem que ser maior do que 1 e de preferência bem maior do que 1, tá? Então, de preferência que isso daqui seja bem maior do que 1. A única coisa que alguns discutem justamente é, ah, quando é, essa relação está muito grande, talvez você possa trazer mais clientes para cá. Então, talvez você possa gastar mais aqui nesse CAC aqui para trazer mais clientes e aproveitar. O que tem razão, porque se isso aqui for muito grande, que às vezes você tem uma margem muito grande aqui pelo custo que tem e atrair o cliente. Então, como você tem uma margem muito grande, talvez valha a pena crescer a empresa e atrair mais clientes aqui. Por isso, é interessante olhar essa relação aqui e por isso que ela é muito usada. E aí, de novo, depende de cada um qual dessas medidas aqui vai usar no numerador. O CLV, o GROS, o NET, o Traditional, depende até do que o investidor ou a empresa quer comparar como tem como base. Mas esse é um indicador importante. Então, a gente calcula não só esses indicadores para ter uma noção e comparar como que a gente está indo e a gente compara esses indicadores aqui com o nosso histórico e também usa isso para fazer projeções futuras, por exemplo, mas também para ver até quais são as medidas que a gente vai tomar com marketing, com vendas e nos compararmos com nossos outros peers, com os outros concorrentes que a gente tem no nosso setor, na nossa atividade. Tá legal? Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês uma árvore do CLV onde eu dou alguns parâmetros de entrada e a gente chega aqui nesses indicadores aqui, o CLV sobre o CAC. e aí justamente a gente vai poder mexer neles e ver qual que é o impacto daí, inclusive medir sensibilidade dentre eles. Pessoal, só dois ajustezinhos só para lembrar aqui. Primeiramente, esse traditional CLV também é conhecido como discounted CLV ou CLV descontado, então esse é um outro termo também que é usado. E outra coisa, nesse lucro bruto por cliente que estava aparecendo aqui, eu multipliquei aqui pela vida do cliente, porque essa vida média do cliente tem que entrar aqui, senão só o lucro bruto aí não funciona. A gente tem que ajustar multiplicando pela vida a vida média do cliente, esse lifespan que é um sobre a churn rate. Tá legal? Que já está certinho aqui dentro do cálculo, só que como eu coloquei aqui lucro bruto para o cliente para a gente não esquecer que também tem que multiplicar pela vida do cliente, afinal a ideia toda é o lifetime, então eu não quero só olhar o cliente naquela data, naquela operação, mas como que vai ser esse relacionamento de médio longo prazo, de preferência longuíssimo prazo. Tá bom? Muito bem, pessoal, essa foi uma introdução ao Customer Lifetime Value, ou Lifetime Value, e é um indicador também muito importante, é o CLV sobre o CAC, que é usado como eu tinha falado no começo por empresas que estão aí no setor de tecnologia, tem vendas repetitivas, consumo repetitivo, ou querem induzir a isso para ter o cliente não somente nessa operação, nessa transação, mas durante um longo prazo. Tá legal? Até sugiro que você pegue, faça o exercício, pegue esses dados aí na sua empresa, por determinado segmento de clientes, produtos e tal, e faça essa análise, você vai ter até, pode ter até surpresas com isso daí. Tá bom? Até mais!